Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, pelo menos nos bastidores as coisas estão acontecendo positivamente pro esporte, tá? O técnico do Ceará acaba de ser demitido pelo clube, pelo Vozão, né? Acabou de ser demitido aí, eu vou falar pra vocês nesse vídeo porque que isso pode ajudar bastante o esporte aí na Copa do Nordeste. O cara foi demitido e contrata um cara muito bom agora e aí vai dar tudo certo. Não é bem assim. Vou estar falando pra vocês nesse vídeo como isso pode ajudar o esporte. E vou falar pra vocês também de uma notícia que me deixou preocupado pro jogo contra o Curitiba, tá? Porque foi anunciado o árbitro da partida e me preocupou demais. Vou falar tudo pra vocês nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o teu like se você não é inscrito, que aqui é conteúdo diário, irmão. A informação sai, a gente já traz pra vocês aqui tudo na íntegra. Então pra você não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like que eu tenho certeza, cara, que você não vai se arrepender. E se você quer ganhar uma grana extra, você pode ganhar com a Pixbet, meu querido. A Pixbet, que é o site de apostas que mais cresce no Brasil. Lá você tem as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, você tem o campo interativo. Inclusive eu ganhei uma estrinha, viu? Fiz umas apostas lá, tirei uma graninha boa nesse fim de semana. Claro, você tem que ser maior de 18 anos e você tem que utilizar uma grana que não comprometa o teu orçamento financeiro, tá? Qual é o conselho que eu dou pra você? O link tá na descrição, você clica, faz o teu cadastro, conhece a plataforma, vê como é que funciona, vê com calma. E aí sim você coloca, ó, 10 reais. Qual coloca 10 reais? E faz uma pulizinha de 3, de 2, de 5 reais pra você ir fazendo vários jogos, aprendendo, se divertindo com esse entretenimento também, que é a Pixbet. Não perde tempo, link na descrição, vai agora, não perde tempo, vai agora e faz teu cadastro na minha, na sua, na Pixbet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o árbitro. O árbitro que vai apitar o jogo entre Curitiba, Esporte e Curitiba, na realidade, né? Esporte e Curitiba que vão se enfrentar daqui a dois dias pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Esse é a Copa do Brasil. E valendo vaga nas oitavas de final, o Esporte há muito tempo não chega nessa fase da Copa do Brasil. O árbitro é simplesmente Braulio da Silva Machado. Esse é o árbitro normal. Cara, você lembra aquele jogo onde o Sergipe lá, ele foi roubado de verdade lá contra o Botafogo? Aquele absurdo que aconteceu? Pois é, ele era o árbitro que apitou essa partida. Então, cara, não tem como a gente não se preocupar. Porque é um árbitro que, primeiro, não foi punido, não teve punição nenhuma. Nenhum esse cara não teve. O cara fez um absurdo que vai gerar um prejuízo milionário pro Sergipe até o final do ano aí. E simplesmente o cara não teve punição nenhuma. Aí a CBF vai lá e não pune o cara. E pra variar, coloca ele pra apitar o jogo de um outro clube do Nordeste. Aí as pessoas falam que, ah, vocês falam que são perseguidos. Cara, desse jeito. Eu acho que falta um bom senso, sabe, da CBF. Eu não concordo com esse negócio de que a CBF quer prejudicar os times do Nordeste, nada disso. Mas eu acho que falta um bom senso de você filtrar os melhores profissionais pra trabalhar em consíguos do Nordeste. Porque, realmente, os caras vêm pra cá e, tipo assim, os caras fazem um trabalho bem ruim. Essa aqui é a verdade, a palavra mais leve. Bem ruim. E acaba prejudicando os clubes do Nordeste. Mas, esse é o árbitro que vai apitar. É bom a diretra do esporte ficar de olho, porque agora em cima é complicado de mudar, né? Mas, pode gerar problemas sim pro esporte. Vamos torcer pra que ele faça o trabalho dele da melhor forma possível. E vamos lá falar sobre a notícia principal do vídeo. Porque, ó, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as dificuldades que o Ceará tem, né? Já fiz falando aqui que teve uma situação dos jogadores que perderam de 3x0. Aí, meio que foram pra uma balada. Eu, particularmente, não acho problema nenhum. Mas, a torcida do Ceará pegou em cima. Ficou em cima, realmente, ali. Não gostaram dessa atitude do time ter perdido. Os caras saíram pra comemorar. Paralelo a isso, o time é lanterna da Série B. Então, já é também uma outra preocupação que já tava gerando uma mini-crise. E agora, meu querido, essa mini-crise se transformou, de fato, em crise. Por quê? O Ceará, ele informou a demissão do técnico Gustavo. Ele notou a nota que fala o seguinte, ó. O Ceará informa que o técnico Gustavo, de 46 anos, não é mais profissional do clube. A decisão foi tomada em comum acordo. É sempre em comum acordo. Interessante, né? Em comum acordo com o profissional. O Alvo Negro agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua trajetória. Ou seja, demitiu o cara, faltando, meu querido, nove dias pra final contra o esporte. E aí, eu vi um Twitter que eu vou ler pra vocês aqui. Eu não vou colocar a imagem, vocês sabem que eu não coloco, porque caem os direitos autorais. Mas vamos lá. Tem um torcedor, esse torcedor se chama Tércio Sônic. Tércio Sônic, inclusive ele é estudante de jornalismo, mas é torcedor também do Ceará. Ele botou o seguinte, ó. O Ceará demitiu um técnico, finalista de Libertadores, que colocou o clube em duas finais e perdeu cinco partidas em quatro meses. Ou seja, muito pouco se a gente analisar, né? De trabalho, em quatro meses de trabalho. Faltam oito dias pra final da Copa do Nordeste. Amadorismo. Cara, realmente é um amadorismo gigantesco. Porque pra mim, o técnico Gustavo, ele não tá fazendo um trabalho ruim, não. Eu acho que o grande problema do Ceará continua querendo ser o Fortaleza. Então ele vai pegando sempre como parâmetro o Fortaleza. E falam, falam que o técnico Barroso, que o técnico Barroso pode ser o novo técnico do Ceará. Então assim, tá um caos gigantesco, mas pro esporte isso é uma notícia sensacional. Porque você tem um adversário, né, de final da Copa do Nordeste, que há oito dias da final, ele não tem técnico. E aí pra variar, vai contratar o Barroso, que também é um técnico, na minha visão, muito, mas muito fraco. Então isso são só notícias maravilhosas pro esporte. Aí você vai falar assim, aluno, mas peraí cara, peraí. Isso não é garantia do esporte ganhar. Claro que não é garantia, mas imagina você ver dois cenários. Você vê um cenário de um clube que acabou de ser campeão pernambucano, que tá com salários em dia também, que vive um momento mágico, com o Love fazendo muitos gols, o Juba fazendo muitos gols. Então uma fase sensacional, essa é a fase do esporte. E do outro lado, você vê um time que é lanterna da Série B. Perdeu a final pro seu maior rival, que é hexacampeão em cima dele. Perdeu aí agora o seu técnico, demitiu o seu técnico ali. Tá fazendo uma campanha bizonha, como eu falei, no Campeonato Brasileiro da Série B. Então cara, são dois cenários diferentes, onde o Ceará, ele vai vir jogar com a cabeça cheia de problema. Isso pode ser que não prejudique? Pode, talvez os jogadores todos consigam se blindar do Ceará, e essa final eles consigam se concentrar e ser campeão. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Ainda mais com torcida reclamando, porque os jogadores estão saindo pra noitada e tudo mais. E esses jogadores também não estão rendendo muito, a questão do Xay, o Jean Carlos. E se você, acho que você concorda comigo, o Sport jogou muito mal, mas também o Ceará não jogou nada fora do comum. Inclusive poderia ter, teve oportunidade de fazer terceiro, quarto gol e não fez. Então assim, são vários problemas, vários problemas pro Ceará, que cada vez mais tá ajudando o Sport a cada vez mais ter mais confiança pra ver esse time, que é um time sem comando e um time que tá numa fase terrível. Mas vamos aguardar, eu quero ver a tua opinião. Fala pra mim, faz sentido eu afirmar aqui que o Sport começa a ser mais favorito pra pegar o Ceará com todos esses problemas que o Vozão tá passando? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês. E deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre o árbitro que vai apitar Sport Coritiba na Ilha do Retiro. E é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.